Expresso FM Dentro de si, é um sentimento apaixonante. Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos. O Ceará nasceu com a vocação da eternidade. Tudo pode passar, só o alvinegro não passará, porque o que tem que ser, Ceará. Canal do Fofô Ângelo Roncalli 19 horas, 19 horas e 2 minutinhos na capital, em Carina. Muito boa noite, torcida alvinegra, torcida tri, 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 campeã do Nordeste. Estamos começando o meu, o seu, o nosso canal do vovô. Esse programa inteirinho dedicado ao alvinegro de Panagabuçu, ao time mais querido do estado. A maior arquibancada do Norte e Nordeste do meu Brasil. Esse é o programa oficial do mais querido em cadeia com a sua rádio expresso FM 104,3, a rádio do futebol. A direção, a coordenação e a produção, o faz tudo desse programaço. É dele, meu amigo companheiro, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Alisson Lima. Palavra duplamente oficial, vem dele. O meu comandante, Érico Luciani. Piloto da máquina do som, o fi da parteira. No Guerita de Labai, que a direção geral deste programa é do gentleman Eduardo Arruda. A partir de agora, até as 20 horas, a gente vai bater esse papo em preto e branco aqui, juntamente com você e diretamente, como eu falei, de Carlos de Alencar Pinto aqui em Panagabuçu. Muito boa noite, meu amigo, Alisson Lima. Alisson Lima. Muito boa noite, João Caralho. Abraço pra você, abraço pra todo mundo que acompanha a nossa 104,3, assim como o site, esse era SC ponto com, e a nossa querida Vozão TV, ou seja, canal do vovô em multiplataformas. E na próxima hora, nós estaremos aqui juntinhos pra trazer muita informação, tudo que tem acontecido em Poragabuçu, e aí, claro, também tirar algumas dúvidas do torcedor, bate-papo com a torcida alvinegra e muito, muito mais aqui no nosso canal do vovô, Juan Carlinho. Beleza, lembrando que você participa com a gente pelo vovô Zap, 30388099, não esquece. 30388099, manda a sua mensagem pra cá, pra gente bater esse papo muito bacana. Agora ele, a palavra oficial, duplamente oficial, do canal do vovô. Boa noite, meu amigo, Érico Luciani. Érico Luciani. Boa noite, Angelo Rocalho, boa noite, Alisson, boa noite, meu amigo Nogueira, a todos vocês que sempre estão conosco, ligados aqui através das ondas do rádio e através da Vozão TV, em mais um programa, né, mais um dia de bate-papo, de muita resenha. Glória a Deus. Sim, glória a Deus, né, estamos todos vivos, espero que vocês também tenham nos acompanhado onde estejam, hoje aí novamente, e desde já já chamo vocês, já conclamo a todos a participar conosco aí do nosso programa, através da, do, 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 o Alisson já, o Roncari já falou aqui, né, do vovô Zap, né, e também chamo vocês aí para a Vozão Chat, né, na Vozão TV, você vai lá, deixa o seu comentário, já assina o sininho, já se inscreve no canal, enfim, participa conosco em mais um programa que, com certeza você é a nossa quinta peça aqui da mesa, fazendo parte do nosso programa. E peça fundamental dentro da engrenagem, né? Sim. Então, fique com a gente aí. Você acompanha esse programa de segunda a sexta-feira, aqui em cadeia com a Rádio Expresso, pela Vozão TV também, você entra lá no site oficial, você acessa, você é direcionado para a Vozão TV, ou vai direto no YouTube, coloca lá Vozão TV, se inscreve no canal, deixa o seu like, que o YouTube vai entender que esse programa é do seu agrado, é do seu interesse, e todo dia vai ficar lhe notificando quando o nosso programa for começar, beleza? Tem também o chat, o vovô Zap 30388099, como eu lhe falei, e esse programa vai ao ar de segunda na sexta-feira, só repetindo, para deixar claro, é o programa oficial do Ceará, e quando não é, e quando há o compromisso da Rádio Expresso com o futebol, aí que há esse choque de horários, aí você infelizmente acompanha o canal do vovô no dia sequente à jornada esportiva. Não tendo jornada, como a gente trabalhou aqui, trabalhamos todos os dias aí nessa data FIFA, né? Todos os dias nós estivemos aqui, de 19h às 20h, falando do alvinegro mais querido do Estado. Nós temos enquete hoje, hein, Alisson Leymar? Sim, tem enquete hoje, e o canal do vovô... O canal do vovô... O canal do vovô... É, porque eu vou lhe dizer uma coisa. O Brasil... O Orejuela... O Orejuela já está com seu nome publicado no BID, né? E aí, pra o torcedor falar com a gente, será que o Orejuela já estreia na sexta-feira? Você, torcedor, sendo treinador, já promoveria a estreia do Orejuela? Ou o ideal seria ele primeiro treinar e esperar sua oportunidade? Se sim, você vota. Se não, você também vota. No final a gente traz o resultado da nossa enquete. Beleza, Alisson Lima. Daqui a pouquinho a gente fala isso, eu acho que é uma pauta, meu amigo Érico Lutiani. Que ela pode englobar muitas coisas. Tem a situação que a gente sabia que o Guto já trabalhou com o Varley em uma outra determinada situação, o Varley como atacante. O Orejuela vem nesse momento. A gente viu algumas oscilações. Por mais que nós tenhamos laterais aqui trabalhando, Varley vem sendo um. Nós temos o Michel Macedo ainda aqui, né? Foi estourado no último jogo, né? Exatamente. Mas algumas situações em que ele deu uma cambaleada, e agora não. Chega um lateral realmente de ofício. É um lateral que pode sim, ao meu ver, contribuir muito. E de repente você pode estar contratando. E com uma tacada, quem sabe você tem dois jogadores, né? Você ganha um jogador lá na frente, que é o Varley, que o Guto sabe, utilizado nessa situação. E você tem um lateral, que pra mim é muito bom lateral. É, jogava bem, né? Jogou bem. Teve uma passagem muito importante pelos clubes onde ele passou o último. Agora foi o São Paulo. E é uma contratação, a meu ver, bastante considerável. Nós já tínhamos ali na lateral direita, Roncalli, jogadores que eu acho que estavam cumprindo o seu papel. O Varley começou o ano muito bem, né? E com o passar do tempo veio aí um pouco, teve uma lesãozinha e tal. Quando voltou, voltou um pouco ainda meio cabriocárico. Eita! Mas... Michel Macedo passou por contusão. Michel Macedo com contusão também, uma contusão mais séria. O Kaique Gonçalves também passou por contusão. E aí veio o improviso, né? Do Kaique lá pela direita. Agora o Areroela chegando, creio eu. E aí o Guto já esboçou, eu acho que esse novo padrão, pelo menos pelo lado direito do campo, né? Que Kaique, creio eu, que não vá mais ele desfilar por aquele setor. A não ser naquelas situações em que você quer colocar o seu time mais à frente, né? Aí você saca um dos volantes, ou melhor, saca um dos laterais, coloca um volante na lateral pra colocar um atacante, colocar um meia. Mas eu creio que Kaique agora permanece na sua posição de volante. E você tem agora três homens pela direita. Você citou um ponto muito interessante, Roncalha, acerca da utilização do Varley lá na frente. Você vê em alguns jogos do Ceará que ele mesmo se posiciona bem lá na frente. O próprio Guto já jogou com ele lá na frente. Jogando com ele como um ponta. Então, pode ser que seja essa a novidade. Pode ser. Mas, creio eu aí que no começo ainda vai ser aquele revezamento entre ambos ali naquele setor de campo. Queria ouvir aquele velho e conhecido voo além do Alisson Lima. Alisson, matematicamente a contratação é de um jogador. Mas se a gente olhar pra dentro do campo e dentro do leque de possibilidades do culto, o Ceará praticamente ganha três. Contrata um. Você pode voltar o Kaique Gonçalves pra situação de volante. E você pode, quem sabe, utilizar também o Varley lá na frente. É assim, enriquecedor pra o treinador ter esse leque mais avantajado de opções pra pensar variações, pensar situações dentro das partidas, dentro do treinamento, de acordo com a mudança do adversário. Como é que você vê essa situação aí da chegada do Orejuela no tocante, a benesse que ele pode trazer pra esse time? Acho que com pouco tempo de chegada do Orejuela e também do técnico Guto já ficou muito claro que ele não pretende utilizar o Varley como, o Kaique como lateral. Ele iria usar já no seu primeiro jogo o Kaique como volante, né? Teve o problema tal com o Varley. Mas assim, já deu muito pra perceber que a ideia é de fato deixar o Kaique como volante do jeito que o Kaique foi contratado pra ser volante. Ah, a questão do Varley. Eu acho que é mais uma peça, mas acho que acima de qualquer coisa você tem o Orejuela, que é um cara experiente, um cara vitorioso, onde passou, conseguiu ir bem. E caras brigando, sombra, e aí eu tô falando de Michel Macedo, essa briga interna entre jogadores, eu acho que é bem interessante, mas acima de qualquer coisa, a experiência do Orejuela tem de ajudar muito. O cara que passou por Atlético Paranaense, por Cruzeiro, São Paulo, né? É, lá pra, se eu não me engano, no Paraguai, tô tentando lembrar aqui, a Alianza, teve um outro time do Paraguai, eu vou já pegar aqui na matéria, hoje ele até falou na entrevista coletiva, aliás, daqui a pouco ele vai falar aqui na nossa coletiva. Dá pra estender só mais um pouquinho essa situação? Quando a gente fala de volante... Deportivo Cali. Deportivo Cali, isso, ele começou lá. É, dentro desse contexto ainda, se a gente for analisar a chegada do Kaique, estando bem, né, fisicamente, tecnicamente, eu acho que tudo depende de uma conversa muito sincera que o treinador vai ter com seus comandados. O Kaique, ele sempre demonstrou um interesse maior de jogar de volante, que é a sua função original. Mas, aí, vem lá com a adversidade e disse, mas, precisando de mim, obviamente, tô disponível pra jogar na lateral direita, né? Ele queria sempre jogar de volante. Eu lembro que no começo da temporada, o... Inclusive, na estreia, o Michel Macedo, no jogo de estreia do Ceará... Já teve uma contusão. Uns sete, oito minutos, ele deu uma assistência pro gol do Eric. Mas, nesse jogo, se eu não me engano, ele saiu contundido. Não, vamos lá. Ele deu uma assistência... Michel Macedo. Deu assistência pro gol do Eric, e na jogada seguinte, ele lesionou. Isso. E, aí, não tinha o outro lateral. Você não tinha o outro, você tinha o Michel Macedo e... Não tinha o Varley. Não tinha o Varley. E, aí, o Mourinho... Aí, teve que improvisar o Kaique. O Mourinho pediu o... O... O Varley, mas tinha que, ali, rapidamente, ter uma solução. E, aí, o Mourinho achou no Varley, no Kaique, essa figura. Ah, beleza. Então, Erico, se a gente for analisar o setor de volantes hoje do Ceará, Richardson vem jogando muitas partidas. A gente sabe, né, que todo jogador que joga muito desgasta muito, por consequência, obviamente. Todo jogador que joga muito, você... Há uma tendência, até pela função dele tomar muitos cartões. E, ali, você tem agora... Enquanto você tem uma mão, como é que a gente pode dizer, contrária, vetores contrários. Ou seja, você tem o Zé Ricardo que vinha de uma contusão, mas vem jogando muito bem, vem subindo de produção. E, aí, você tem o Richardson que vem cansando. Isso aí é normal, isso é natural. E, aí, de repente, o Kaique poderia ajudar muito, quem sabe, no Cinturão com 3, em algumas oportunidades. Quem sabe, aí, com os dois, quem sabe, com o Richardson, quem sabe, com o Zé Ricardo. Enfim, como é que você vê essa situação? Olha, a variação tática, isso aí, tá na cabeça do Guto e ele tá sendo pago pra isso, né? E é isso que o torcedor, ele já vem querendo ver há algum tempo. O Barroca, quando saiu daqui do Ceará, ele tinha praticamente somente duas variações táticas. Eu jogava no 4-3-3, jogava no 4-4-2, geralmente era com a mesma escalação, né? Trocando as mesmas peças. Então, com a chegada de um novo jogador, você abre mais um leque, né? Mais possibilidades de um esquema tático diferente, né? De um emprego de jogadores diferentes em determinadas posições. Mas, como você bem falou, nosso setor de volantes, eu acho que tá bem servido. O Ceará tem um setor de volantes muito bom e é isso aí eu falo, independentemente, né? De que esquema tático você vai jogar, quer seja você vai jogar mais retraído, né? Com aquela pegada de saída de bola mais rápida, ou então... Ou se você vai jogar numa proposição de jogo mais aguda, mais ofensiva. Enfim, nesse setor de campo, né? Volto a repetir, nesse setor de campo, o Ceará está bem servido. E agora, com a chegada do Orejuela, a lateral direita, creio eu também que esteja bem servida de bons jogadores. Tem o retorno também do Formiga pra lateral esquerda, né? De repente você pode ter uma solidez... Já tem duas partidas, né? Que ele já vem jogando, eu creio que... Deve estar totalmente recuperado, pelo menos a parte clínica, né? Exatamente. Vai ter que pegar tempo de bola, ritmo, entrosamento, enfim. Aham, então você já vê já uma evolução dele lá pra aquela lateral, só que... Assim como a lateral direita recebeu reforço, né? Eu creio que a lateral esquerda deva receber também, até porque precisa. Como a gente acabou de falar aqui, na lateral direita a gente tinha o Kaique, que faria aquela função, caso... Ou melhor, que inclusive fez a função, né? No caso aí da lesão dos jogadores de ofício. Na lateral esquerda a gente não tem. Você pode improvisar alguém ali pelo setor esquerdo, Jean Carlos, possa vir a ser... Mas eu não vejo outro jogador que possa vir a substituir, caso o Barcelos não venha jogar, né? E só tenha o Formiga em campo e o Formiga venha se machucar. Então tentou-se aí um improviso com o David e Ricardo, mas eu creio, na minha concepção, que não foi a perfeição. O próprio jogador a gente via que não tinha, não estava à vontade naquele setor. Então eu creio que mais um naquele lado se iguala à lateral direita com jogadores de nível, pra que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo e o setor de volantes estejam bem servidos para o restante do campeonato. Você sabe uma solução muito bacana que quando você tem e fica confortável para o treinador trabalhar, eu acho que o Guto precisa muito disso, quando você tem peças que praticamente zeram essa situação de improvisação. Então quando você tem jogadores, por exemplo, meia, meia de ofício, centroavante, centroavante de ofício, lateral direito, orelhuela, um lateral de ofício. Isso fica confortável para o treinador, isso fica confortável para o torcedor que vê o time mais postado dentro de campo. Pra mim isso fica confortável para o próprio jogador, que muitas vezes quando ele vai improvisar, o fato dele, às vezes, pode nunca ter trabalhado naquela função, não é isso? Ele pode já ter trabalhado, mas está com muito tempo que não trabalha, e ele já pode vir trabalhando, mas ainda está dentro do processo de adaptação. Eu acho que quando o Guto pensa dessa forma, de praticamente zerar e colocar jogadores dentro das suas funções atuais, ele tende muito a ganhar, não é, Érico? É, eu acho que a arte da guerra seria você ter, no mínimo, um jogador titular e um reserva à altura em cada posição. Isso aí, obviamente, daria ao treinador uma certa tranquilidade. Agora também eu vejo que você não necessariamente precisa ter um substituto com as mesmas características em cada posição, até porque você precisa fazer... Se você tiver pelo menos os 11, eu acho que já é uma riqueza, né? É, eu digo assim, porque se você tiver, por exemplo, num setor de ataque, né, você tem um jogador com camisa 9, que joga muito bem de pivô, sabe fazer muito bem essa função, aí você tem no banco um jogador também que é muito bom pivô, que sabe fazer essa função, mas não sabe muito jogar de frente para o gol. Então, assim, por mais que ambos tenham qualidades, mas para você fazer uma variação tática durante um jogo, você não tem opção. Não é tão simples. Às vezes o torcedor não entende, né, cara? É, porque assim, se você tirar um jogador com uma característica e está colocando um outro com a mesma característica, só tem uma opção você fazer isso, que é cansaço. Ah, o jogador cansou e você quer... Ou, tipo, está para levar o terceiro cartão, há um jogo decisivo na próxima, né? Mas quando você, por exemplo, você está com um placar adverso, né, e aí você precisa fazer uma modificação ali na frente para que dê uma nova dinâmica ao clube, ao conjunto, então você precisa de um jogador com característica diferente. Então eu via isso aí, até bom a gente bater nesse assunto, eu via isso aí muito, né, com, ali na frente, já que eu estou falando do ataque, eu via muito isso aí com Vitor Gabriel e Nicolas. Os dois jogadores são camisa 9, mas tinham características diferentes. Então a proposta de entrada dos dois, apesar do torcedor não conseguir, parte, logicamente, não conseguir entender isso, ah, porque uma vez entra com o Nicolas, ou porque outra vez que entra com o Vitor Gabriel, mas esse aqui está bom assim, esse aqui está ruim assado. Então assim, é por conta da proposta de jogo... O próprio Bissoli também deu uma característica diferente dos dois que os dois têm dentro. Exatamente. E o ideal é esse, é você ter características diferentes para em situações diferentes... Para que você possa variar. Para que você possa variar. Para que você possa poder variar. Exatamente. Você tem três atacantes e os três com características diferentes. Características diferentes, que aí você muda a sua forma tática de jogar. Se o torcedor do Ceará assimilar essa ideia, alguns adquirirem pelo menos a maturidade de perceber assim, o treinador ele é refém de infinitos fatores. Eu vou mandar, eu gosto muito de ler os livros do PVC, né? Paulo Vinícius Coelho. Para que ele escreva algo do tipo. Porque assim, o treinador, eu vou citar só alguns para você ter ideia. O treinador ele é refém de quê? Da leitura do adversário, do momento que você vive dentro da competição, do elenco que você tem com as características, você é refém da parte de fisioterapia, você é refém da parte de scout, da fisiologia, né? Da fisiologia. O treinador ele é refém de uma infinidade de coisas. Aí às vezes o cara fica, ah, mas esse treinador é isso. Aquele treinador é aqui. Esse cara é teimoso, esse cara não sei o quê. Então tem que ter calma, principalmente. E aí falando, trazendo para a realidade do Ceará, nós temos que ter calma para que o Guto consiga fazer o que se chama, na medicina, uma anamnese. Ou seja, conheça profundamente ou plenamente ou máximo possível do elenco para que ele possa fazer essas implementações. Há uma tendência que logo, logo nós tenhamos mais jogadores chegando, não é isso, Alisson Lima? E tudo isso vai aumentar a munição do Guto. Aumentando a munição do Guto, há uma tendência, e aí eu queria que ficasse bem claro para alguns, tem alguns que sempre dizem, ah, você diz que ia ser assim. Não. Há uma tendência de melhora substancial e de que o Ceará consiga, pelo menos nas próximas quatro ou cinco partidas nos confrontos diretos, pontuar bem melhor e a gente dê uma chegada. Tem muita coisa para a gente falar nesse programa ainda, mas Alisson Lima, o Ceará nunca perdeu para o Botafogo de São Paulo, próximo adversário aqui na capital cearense, Alisson? Exatamente, o Ceará nunca perdeu para o Botafogo e você vai, inclusive, agora trazer curiosidades importantes sobre esse confronto. Não me combinaram nada. Pois é, eu também fiquei boiando, não tenho. O confronto entre Ceará e Botafogo paulista, Botafogo de São Paulo, adversário do Alvinegro, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, será inédito em solo cearense. Os dois únicos duelos entre as equipes aconteceram longe dos domínios alvinegros no estádio do Santa Cruz, que adotou recentemente, por ingerência de um patrocinador, a Neymi Rice para a Arena Nicknet Eurobike. Ó, acaba tá bom, viu? O primeiro duelo contra os paulistas aconteceu em 20 de abril de 1978, nem pertinho de eu nascer. Ano que marcou o tetracampeonato do Alvinegro, o Ceará disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em campo, vitória alvinegra por 2x1, Tiquinho e Miro, contra, né? Garantir o triunfo do Ceará em Ribeirão Preto. A segunda partida também no estado de Santa Cruz aconteceu no dia 31 de agosto de 2002. Uma goleada de 6x1 do Vozão sobre o Botafogo de São Paulo. Gilson Maratá, Souza Bizorão, Gilmar e Mota, três vezes marcaram para o Alvinegro. Na próxima sexta-feira, Ceará e Botafogo se enfrentam pela primeira vez em solo cearense. O jogo vai acontecer, obviamente, na Arena Vozão, às 21h30, e é válido pela 16ª rodada da Série B. A venda de ingressos para a partida já acontece em todas as lojas oficiais do clube. Achei interessante aqui, foi falar Souza Bizorão. Ele era um grandão, morenão, cabanera. Parece um gafanhoto. Eu pensei que era um apelido de torcedor, né? Torcedor que colocava no jogador e tal. É um jeito carinhoso de tratar. De jogadores também, né? No treino. Os próprios jogadores no treino, tem muita resenha. Então, torcedor, o Ceará nunca perdeu para o Botafogo de São Paulo e não vai ser dessa vez. Então, contamos com o seu apoio. Você viu aí na matéria, nós já temos ingressos à venda. Temos o site também para você fazer o seu sócio torcedor que vai se encaixar dentro daquilo que você deseja, dentro das suas condições. Então, não perca essa oportunidade de chegar junto aí na sexta-feira. Tem um sábado para você descansar. E às 21h30, todo mundo na Arena Vozão, Alisson Lima. Acabou de aproveitar e já pegar logo o Vale Night, né? É, ora não. Na sexta-feira. Rapaz, eu vou nove e meia da noite. É como diz Ericko Lutiani. Quando é na sexta-feira, nove e meia. Nunca começa nove e meia. Vai começar lá para meia-noite, né? Meia-noite o jogo começa. E aí o jogo tem quatro horas de duração. Termina quatro da manhã. Seis horas, sete horas da manhã, tá chegando em casa. Seis, sete da manhã, você chega em casa, tá tudo certo. Ia por causa do garrafamento também, pra sair, que ele demora. É, pra sair é complicado. Aí você... Faça isso não, negaram, que você entra no modo de solo. Aí você passa ali, pertinho do vestiário do Ceará, e dá de cara com o Guaubá. Ixi, malha. Aí eu, dessa vez, vou me redimir com o Guaubá. Aquele que tem gente que não vai. Ligarei pra ele amanhã. Não vai não, mano. Vou me redimir com ele. Faça o seguinte, faça o seguinte. Eu só não sei o que é que tem nessa bebida do Guaubá, que os cabas vão pra lá, depois estão botando essa bebida do Guaubá, viu? É, não vai não. Faça o seguinte, você diga que vai, e não vai, porque a gente aproveita. E o Guaubá, o bar dele monta e desmonta mais rápido do que aquelas bancas ilegais na feira. Ó, rapa! Ó, rapa! Ligeiro! É, meus amigos. O Guaubá já tá montado. Na próxima sexta-feira, dia sete, o Ceará recebe o Botafogo em duelo válido pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Castelão, às nove e meia da noite. Na Arena Volzão. Falando aqui, a torcida alvinegra já pode garantir seu ingresso e também realizar o seu check-in. As vendas de ingresso iniciaram nesta segunda-feira, dia três, e seguirão até o dia do confronto. Olha valores. A Superior Norte, vinte reais a inteira, dez reais a meia entrada. A Inferior Norte, vinte reais a inteira, dez a meia entrada. Tá barato. A Central Superior, vinte a inteira e dez a meia. A Central Inferior, quarenta inteira, vinte a meia. A Sul Inferior, vinte reais e dez. E a Prêmio, duzentos e quarenta e cento e vinte. Ou seja, ingresso promocional pra que o torcedor possa chegar junto e, como diz o Iberno, empurrir a Arena Volzão aí em busca dessa vitória. Os ingressos começaram a ser vendidos desde ontem, né? E aí, inclusive, tem venda online até o próximo dia sete, que é o dia do jogo, até as vinte e duas horas e quinze minutos. Lembrando que você pode também adquirir nas lojas do Ceará, na sede do clube e também de forma online. E lá no Castelão, na bilheteria, iniciando quatro e meia e indo até as dez e meia da noite, Ron Carlin. Beleza, olha aí, torcedor. Olha o Ceará fazendo a sua parte. Olha o Ceará chegando junto, baixando o preço de ingresso. Você pode fazer o seu sócio torcedor também, que sai muito barato. Então, vamos fazer. Vamos adquirir essa, assimilar essa ideia do Guto. Vamos lá pra aplaudir o Guto, fazer aquela festa maravilhosa que só a torcida do Volzão sabe fazer. Quando o Guto entrar em campo, o elenco de jogadores, a gente vai aplaudir, a gente vai gritar, a gente vai empurrar pra cima desse time do Botafogo. Vamos lá, acordo firmado. A gente conta com você, todos nós aqui do Ceará, todos nós do canal do Vô, contamos com você. Sei que o momento tá aí de tribulação, mas não vamos pensar nisso. Vamos ser muito felizes quando o trilar final do apito do Ceará, da partida do árbitro, soar. Nós estaremos com três pontos, se Deus quiser, e vai ser aquela festa com o Guto. Já tô vendo aquela cara do Guto lá, aquele animado, aquele óculosinho, aquele gordinho, se Deus quiser. E todo mundo agradecendo e comemorando depois, beleza? Estamos aí chegando junto. Impressionante, carisma ganhar esse jogo. Impressionante como o Guto seria campeão mundial, né? Impressionante. Um cara, assim, de uma alma, de uma paz, de uma tranquilidade muito grande. E é isso que ele tem que passar pros jogadores. Jogadores, alguns, vêm e isso incomoda, Érico. Quem é o jogador? Quem é o profissional? Que quer chegar em casa derrotado? Que o filho vai perguntar, papai, e aí, como é que foi? Não deu certo. Quem é o jogador que quer um decesso pra sua carreira? Ninguém. Ninguém quer um decesso pra sua carreira. Esses jogadores estão aqui trabalhando muito. Estão se empenhando. Estão dando tudo de si. Então, não custa nada a gente dar mais um voto de confiança e continuar empurrando esses jogadores pra cima. Que eu tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa na sexta-feira. Black Friday aí do Ceará, viu, Alisson? Black Friday. Praticamente, se eu não me engano, todo o estádio aí, praticamente todo o estádio é a 20 e 10 a meia, não é isso? Isso é pior do que jogo de noite de calça Disney. Não, peraí. Peraí, tô... Deixa eu fazer aquela carinha do WhatsApp. Noite de calça Disney, Alisson Lima. O quê? Eu falei Black Friday. Não, eu tô falando com o comentário anterior, pô. Aí, é. Rapaz, você... Agora pode passar adiante, Alisson Lima. Nós temos matéria hoje, tem jogador apresentado aqui em Poragabuçu. Já pode confirmar, falar plenos pulmões. Mas temos, abemos lateral direito, Alisson? Sim, mas a gente falou agora há pouco de ingresso, né? E isso, torcedor, não quer pegar essa fila, não quer sair de casa, não quer ir atrás de todo esse ingresso, é bem facinho. É só falar com o Érico Lutiani, que sabe de tudo. Tô vendendo. Tudo. Ora, meu amigo, tá aqui, ó. Aqui, ó. Pega a... Ah, ele tá municiado, ele tá de ponto cinquenta aí. Tô invisível. Faz o seu torcedor, 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 e ajuda o vôzão. Bem rapidinho, bem na goela. Entra lá no site cearasc.com, clica lá em Seja Sócio Torcedor, e você vai ver todas as características de cada plano que o Ceará oferece para cada um de você que queira se associar, que queira fazer parte da torcida alvinegra. Tem desde o vovô de ouro até o time do povo. Você pode ser sócio do Ceará em qualquer um dos planos. Obviamente, você se encaixa dentro das suas limitações, dentro do que comporta o seu bolso. Você tem plano pra todo mundo, meu amigo. Tem... Não tem desculpa pra você não ser sócio torcedor. Inclusive, você que é de fora, pode também fazer parte dessa família, ajudar o Ceará nesse aporte financeiro que ele tanto precisa, até porque o Ceará é de todos. Então, você tem que ajudar o Ceará, sim, fazendo parte dessa família. Você de fora, pelo consulado alvinegro, e você aqui da capital pelos quatro planos que são oferecidos, tá legal? Então, entra lá, cearasc.com, clica lá em Seja Sócio, observa qual o plano em que você se encaixa. Tem várias formas de pagamento, quer seja no boleto, quer seja no cartão. O cartão você divide em 12 vezes, no boleto você divide até 10. Dentro de cada valor, dentro de cada plano, dentro de cada acesso, você vai escolher o que mais se enquadra ou aonde você se encaixa, e aí sim fazer parte dessa família. Aí você não precisa ficar nem preocupado nesses dias de entrar em Volzão Ticket, ou alguma coisa do tipo, ou sair correndo para a fila para comprar ingresso. Não, é só você entrar dentro da prioridade no check-in, de cada prioridade ali na abertura da compra de ingresso ou da sessão de ingresso para cada jogo. Você entra no site, faz o seu check-in, e aí é só se deslocar e correr para o abraço, até porque a partir de sexta-feira só teremos abraços, abraços e abraços. Beleza, Érico Lutiani. Eu vou lembrar a Gandai Alvineira agora, quando aquele caba bem ali, que eu admiro ele demais, falava assim, meia hora de jogo! Rapaz, programa bom assim. Aí saía aquela, saía aquela vinhetinha. Lembra, Alisson Lima? Sim, e esse sinalzinho é para lembrar que é a hora então da gente bater o papo com o torcedor, né? Justo e perfeito, Alisson Lima. O alô do torcedor! O alô do torcedor por meio da nossa vovô chat, com você Érico. Tu aprende a fazer um dois com a gente aí, que senão eu tô sem aula todinha, viu? Os cabra aí, viu? Trabalhe. Através do vovô chat, estamos aqui com o Rayan, que sempre tá conosco, um abraço. O Rayan, você sempre aparece, manda sua mensagem. É o Rayan do YouTube, Instagram, se era amor, eu amo muito o Vozão TV, é isso aí, o Rayan, muito obrigado. Show de bola. Participe sempre conosco. O Christian Ponte, também ligado aqui no canal do vovô. O Ian Marques, mandando o seu alô. Rogério Brilhante, né? Boa noite, trio de ferro forte, abraço, abraço, Rogério. Rapaz, se nós somos o trio de ferro, quem é você? Rapaz, características? São Michel. Pensei o Michel, quem é você, Alisson Lima? Sou calado igual a Lendo. Pois é, sou o João Marques. Obrigado aí, Rogério Brilhante, pela consideração, meu amigo. Mayara Dantas dando boa noite também, José Heraldo, boa noite, Gandail Vinegra. O Ítalo Vieira, Vídeo Gabriel, realmente está de saída do Vozão, ainda não é nada oficial, Ítalo. O Ítalo Vieira é meu sobrinho. Aí é? Então pronto, é isso mesmo. O Alan Hilton, nosso amigo Alan, muito bom, muito obrigado aí pela sua participação de sempre, Alan. Daqui a pouco a gente conversa mais ali pelos miúdos, viu, Alan? Fica ligado. O Guilherme também, na próxima partida do Vozão ganha. Com o Alan perguntando, é algum centroavante já nos planos, né? Vai ter aí a estreia do Bissoli, tá, Alan? Depois a gente comenta acerca disso aí. O Jobson Gonçalves também dando o seu boa noite. Estou no trabalho, mas na escuta desse programa massa. Arthur Marcelo, meu amigo Arthur, diretamente lá de Juazeiro do Norte, na audiência. Um abraço, meu grande amigo Arthur, ele que é da Alvinegrada, assim como o Alan também é da Alvinegrada. O Cid também é da Alvinegrada, mandando o seu boa noite. Enfim, muita gente participando. O seu Francisco Diogênio, rapaz, olha isso. Não tem o Júnior? É o pai dele aqui, ó, aparecendo por aqui, viu? O seu Diogênio, muito obrigado. O seu Diogênio saiu mais daqui, não. Não foi depois que o Júnior veio, não foi? É isso aí, mantém. E diga de passagem também que ele disse que vai participar do sorteio, que agora a gente tem o quadro, né? De sextas-feiras, né? Que o torcedor vai participar com a gente, não é isso, Alisson? Sim. Então é o canal do torcedor e o Diogênio falou que vai concorrer e vai estar pronto para concorrer também. O Iorra Guiá também participando, o Saulo Albuquerque, nosso amigo Saulo também da Alvinegrada participando por aqui. Enfim, toda essa galera massa, muito obrigado por toda a boa noite de vocês e pela participação nesse bate-papo incrível. O Ítalo aqui e o Iorra estão num bate-papo. Eles estão numa guerra acirrada aqui no chat, que tá maneiro, tô lendo todos os comentários aqui, tá bacana. Daqui a pouco vocês vão ver eu rindo à toa. Vocês dizem que é... como é que é? Meus amigos... Os amiguinhos vizinhos. Meus amigos vizinhos. Meus amigos vizinhos. É loucura mesmo. É por conta desses embates que tem aqui no chat, que eu fico lendo e eu fico rindo. Mas é isso aí, um abraço para todos. E no Vozão Zap... No Vozão Zap, o amigo disse o seguinte... Boa noite, me chamo Denilson do Antônio Bezerra. Ah, lugar bom. Ele diz ainda que mora próximo da Narubraga. É melhor ainda. Se não tivesse aquele rapaz, ficava melhor ainda. E o pior que ele ainda diz, o Roncalo conhece muito bem a rota. Poderia me informar quanto, em real, o Ceará recebe da venda do Vitor Gabriel? Olha, se o Vitor Gabriel deixar o Ceará, o Ceará recebe um montante de 10% do valor da venda. Segundo o Vener Casa Grande, que é um grande jornalista setorista que cobre o Flamengo, a negociação do Vitor Gabriel, caso dê certo, é na casa de 3 milhões de reais. O Ceará receber aí uma média de 300 mil reais. Caso isso venha a concretizar, a gente aguarda algo de forma oficial. O amigo aqui do final de telefone 5243, ele mandou quatro áudios na escadinha. De um segundo, dois segundos, cinco segundos e oito segundos. Mas, infelizmente, a gente não consegue ouvir áudio. Se o amigo quiser digitar, o amigo aí do final 5243, vai ser bem bacana. Assim como o amigo do final 9075, que acabou mandando áudio. A gente não consegue, infelizmente, ouvir isso aqui. Boa noite, o que vocês acham da contratação do zagueiro Sidney? Geraldo Jockey Club, não conheço. Honestamente, não conheço e aí, por isso, eu não posso opinar. A verdade é que o Ceará vai contratar um zagueiro. Eu não sei se é esse o zagueiro, mas o Ceará deve sim contratar um. É aquele que passou no Internacional, o que ele tá falando? O Sidney? Sim. Eu acho que ele saiu do Internacional, né? Ah, passou pelo Internacional. Ele passou pelo Internacional? Passou pelo Internacional, passou pelo Goiás, se for o que eu tô pensando. Passou pelo Cruzeiro. Prefiro ficar silente, porque toda vida que o Ceará vai fazer a contratação... Agora, se for ele, eu acho um bom jogador. Não, isso. Mas, assim, toda vida que o Ceará for fazer a contratação, todo mundo elogia, aí lá vai o preço, inflaciona. Se todo mundo, quando o Ceará vai, né, sai alguém, aí todo mundo fala mal ou fala bem, as coisas acabam mudando. Então, eu acho que é até por nós que estamos aqui, na condição, e poderia ser em qualquer situação, em uma rádio, em qualquer situação, se a gente fizer qualquer comentário, meu amigo, a coisa já começa a tomar um rumo diferente. Então, vamos deixar acontecer. Se for também, eu acho um bom jogador. É, vai ser. Se for, se for, vai dar certo. É, vamos fazer o seguinte... Ah, Alisson, só aproveitar, só para a gente terminar o nosso... O alô do torcedor. Mandar um abraço para o meu amigo Grijalba, também, de novo, lá em... É o nome dele? Grijalba. É o amigo lá de Barro Preto, lá perto de Santana, do Acaraú. É, ele que é torcedor do Rival, mas, ó, ele se inscreve no canal do Vovô e não perde um, viu? É torcedor do Rival, meu abraço ao meu amigo Grijalba. Seja muito bem-vindo. Exatamente. E a Emília... É torcedor do Rival, que são colados com a gente aqui. Exatamente. Bacana, seja bem-vindo. E a Emília, que é torcedora, que é filha dele, né, mas é torcedora do Rosão. Olha aí. Não fica a briga em casa. Pelo menos a filha... Pelo menos alguém sã em casa, viu, Grijalba? Mas, brincadeiras à parte, um abraço para todos vocês aí, do Barro Preto, em Santana, do Acaraú. Muito bem, vamos fazer o seguinte? O Orejuela concedeu entrevista à coletiva hoje aqui em Porangabuçu e agora a gente acompanha um trecho aqui no Por Dentro do Rosão. Muito boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Rosão TV. Estamos dando início à coletiva de apresentação com o novo lateral direto do Ceará, Orejuela, aqui conosco, o diretor de futebol do Ceará, Alves C. Júnior. E a palavra agora está com ele. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas também. Todos os alvinegros. Grande satisfação que a gente venha aqui apresentar o Orejuela, nosso mais novo lateral direito do clube. Um atleta que tem passagem por grandes clubes brasileiros e também estrangeiros. Um atleta que tem passagem pela seleção colombiana. Então, desejar aqui as boas-vindas a ele novamente. Que tenha sucesso com a camisa alvinegra. Que a gente consiga conquistar nossos objetivos esse ano. E apresentar você aqui também, nosso manto. Muito obrigado, Bessi. Para dar início ao ciclo de perguntas, a gente vai começar já já, depois das fotos oficiais. Oi, pessoal. Obrigado, hein? Para dar início aqui ao ciclo de perguntas, o Danilo Queiroz, do Futebolês. Obrigado, Abreu. Boa tarde, Orejuela. Como ele disse, eu sou o Danilo Queiroz, trabalho no Futebolês, Sistema Jogadeiro. Orejuela, você chegou já há algum tempo, né? E agora é que vem a janela e espera-se a sua regularização de hoje até quinta para que você jogue sexta. Eu te pergunto, você já está preparado por ter chegado esses dias, já trabalhado para jogar? Se o Guto Ferreira quiser você sexta-feira em campo, para jogar ali os 90 minutos, você está ok para isso? Boa tarde a todos. Prazer aí estar aqui com a camisa do Ceará. Eu estou 100% bem, eu estava trabalhando no clube que eu estava, né? Venia treinando normal, então, eu acho que estou 100% à disposição se o professor precisa de mim sexta-feira. E estou bem. Orejuela, boa tarde. Alisson Lima, da Rádio Oficial do Clube. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desafio que você aceitou de vir vestir a camisa do Ceará. Você estava em um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, você optou, aceitou esse desafio. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você viu aqui na tua chegada e o que te motivou a aceitar esse desafio. Boa tarde. Sim, eu não tive a maior dúvida de tomar esse desafio, né? Eu sei que é um desafio difícil, não é fácil, seria difícil. Mas é um time de Série A, um time grande. Então, eu sei que ano que é diciembre, ao final do ano, vamos conquistar o que queremos. Orejuela, Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão. Orejuela, vendo aqui o seu currículo, né? As passagens pelos clubes, eu acho que é incontestável a sua qualidade, o seu nível técnico, os números, os títulos, isso fala por si só. Mas as suas últimas temporadas não têm sido tão boas a nível do que você já demonstrou de qualidade. Para aquilo que você já mostrou, as últimas temporadas, pelo menos na minha opinião, ficou um pouquinho a desejar. Para esse momento agora, você vestindo a camisa do Ceará, pode ser também esse recomeço para você achar o seu melhor futebol e junto com o Ceará conseguir esse tão sonhado acesso ao final da temporada? Sim, como todos sabemos, não foi a melhor temporada, tampouco as melhores. Então, agora chegar aqui ao Ceará vai ser um reto muito lindo para recomeçar, votar outra vez meu futebol, ajudar o clube. O que eu primeiro saí da minha casa foi que eu quero ajudar o clube a conquistar o que queremos. E agora é o presente, né? O presente é este. Trabalhar vai ser difícil, como eu falei, mas não é impossível e acho que vai dar tudo certo. Qual é a diferença entre as duas filosofias e como é chegar no momento que há uma mudança no comando técnico do clube? Ah, foi pouco o que eu trabalhei com o professor anterior, né? Foi pouco, agora que chegou um treinador novo, não trabalhei muito com ele, tampouco, né? Então, aos poucos, vou conhecendo o que ele quer, ainda não falei com ele, o que ele deseja que eu dê dentro do campo. Mas vai ser um trabalho lindo, o que eu vi naquele dia que ele montou aí, o primeiro dia que ele chegou. Acho que o trabalho dele vai dar tudo certo. Boa tarde, Aré Ruela, Ian Marques, da Rede Multicomunicação. Prazer em falar com você. O Ceará não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Está a oito pontos do G4, se eu não estiver enganado. Como que você avalia esse momento que o Ceará está vivendo? Muita cobrança da torcida, né? Agora, a saída do Barroca diminuiu um pouco essa pressão, mas ainda existe uma cobrança por performance, por desempenho. E a briga pelo acesso para a Série A. Como que é pra você esse momento que você está passando aqui e estrear com todo esse clima? E o que o torcedor do Ceará pode esperar do Aré Ruela jogando com a camisa do Ceará? Sim, tem sido um dia difícil aí, porque o que estamos vivendo não é uma situação muito boa para nós, mas desde hoje, desde sexta-feira, temos que pensar todos em um único objetivo, que é, no final do ano, conquistar o acesso à Série A, né? Então, temos time, temos bons jogadores, e só nos enfocar só para um só lado, né? Que queremos ir. E eu sei que com tudo o que temos, estrutura, tudo, vamos com a torcida, o apoio da torcida, porque a torcida aqui é muito boa, e vamos conquistar tudo. Aré Ruela, boa tarde, eu sou à direita aqui atrás. Boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Você já jogou em grandes clubes, conhece grandes torcidas, sabe bem o que é jogar com pressão. Existe uma expectativa muito grande na tua chegada aqui no Ceará, porque os laterais direitos do Ceará não vingaram, né? Os laterais, de fato, o Buiu saiu no começo do ano, o Michel Macedo voltou de lesão agora, foi substituído pelo Varley, que nem lateral é, mas tem jogado assim já há algum tempo. O Kaique também, que é volante, joga improvisado, enfim, o torcedor está muito esperançoso, tipo, agora vai. Isso te traz algum tipo de pressão, ou você prefere até que seja assim mesmo, te faz ter ainda mais entusiasmo, mais confiança para tomar conta da lateral do Ceará? É, eu vim a trabalhar, ajudar o clube, né? Eu só tenho um pensamento que é subir a Série A, né? E o que você fala aí do lateral, eu vim a trabalhar, não vim a brigar com nenhum companheiro aí, eu só vim a portar minhas botas de sudor, né? E ajudar o clube a buscar esse jogador que precisa por esse lado. Mas acho que aqui tem jogadores muito bons, os que você mencionou são muito, muito bons, e vamos ajudar o clube, com certeza. Boa tarde, Laura Ruela, Raíza Martins, do Globo Esporte. O Ceará vai ser o seu primeiro time nordestino, né? Você está há um tempinho no Brasil, está se acostumando com essa cultura, mas agora vai ser bem diferente. Nesse pouco tempo que você chegou aqui, o que é que já deu para experimentar da cidade? Como é que você tem aproveitado para conhecer tudo? E também se você trabalhou, né? Você falou que não trabalhou com o Guto, mas algum desses jogadores você chegou a conversar, chegou a jogar junto também? Isso tem facilitado o seu entrosamento? A cidade foi muito boa, a primeira cidade que eu trabalho com um clima assim, né? De praia, as pessoas muito boas, me recebiu muito bem, um povo simpático. Ainda não trabalhei com ninguém do equipe, mas me recebiu muito bem e eu acho que vai dar certo tudo, vai dar certo porque temos um bom time, um bom jogador, então vai dar certo. Orejuela, boa tarde, Samuel. Beleza, você acompanhou a entrevista do mais recém-contratado jogador do Alvinegro de Panagá do Sul, Orejuela. Chega aí para a lateral direita e vai agregar muito valor, se Deus quiser, a todo esse elenco. Alisson Lima, Érico, algo a pontuar aí? Algo que lhe chamou, ou lhe chamou a atenção da entrevista do Orejuela? Primeiramente, como todos os jogadores, isso aí é de praxe, até parece que é jargão, obviamente que ele vai chegar, vai dizer que chegou para ajudar, e uma das coisas que me chamou a atenção nessa entrevista foi ele dizer que não jogou com nenhum jogador ainda, não tinha jogado com nenhum jogador desse atual elenco do Ceará, ou seja, a parte de... Você está bem, meu filho? A parte de entrosamento, ela vai demorar mais um pouquinho, mas eu creio que para jogador de futebol, essa questão de entrosamento, ela sai o mais rapidamente possível, obviamente dependendo do que o técnico tenha a propor. em cima da... Inclusive até uma das perguntas, coincidiu aí com a da nossa enquete, se ele já avisava a chegada dele, já entrando como titular, a resposta é sempre padrão, dizendo que vai brigar pela posição, melhor, chegou para brigar pela posição, mas é uma briga sadia, enfim. É como a gente já estava comentando durante o programa, a vinda dele para o setor que está vindo, que é o setor direito, vem muito a agregar, obviamente, ao setor que, a meu ver, não estava tão deficitário de jogadores. Mas quanto mais qualidade, obviamente, melhor fica, não é? Já que você falou de enquete, final de mais uma enquete nossa, encerrada nesse momento. Daqui a pouco a gente traz a resposta. Quem não votou não, vota mais. Não hoje. Uma coisa que me chamou a atenção, rapidinho, só para a gente finalizar nesse primeiro momento, estamos chegando na retinha final aqui do canal do Vovô, foi do cara chegar e já com persona, viu? E disse, ó, estou 100%, estava trabalhando. Vinha treinando normal, né? Vinha treinando, e aí já estou aí a ponto de bala. É isso que o Ceará precisa. O Ceará não tem muito tempo para estar fazendo muita coisa, não. Então, o jogador, quando chega nessa situação, tipo aquele velho adagio antigo que dizia assim, é, o cara já desembarcou do avião pegando a camisa, entrando em campo. Então, isso aí é muito bom. É motivo de muita felicidade e esperar que o jogador chegue dessa forma já querendo trabalhar com tanta fome de trabalhar como a gente vem vendo ele. Alex, você sabe quem foi que mandou um WhatsApp para mim? Aquele rapaz lá? Aquele lá que o Rapa chega e... Foi não, mano. Oi, respeita, ele manda prender o Rapa. Ah, eu digo assim, ele monta mais ligeiro porque é aquele bar improvisado que o Rapa leva. Grande, Gualberto, meu amigo Gualberto, acompanhou aí a entrevista do Orejuela. Gualberto disse que, infelizmente, não vai poder se fazer presente, não é? Tá dizendo aí na mensagem? Isso não é bom. Isso não é bom. Não é bom, não. É meu nome. Eu não sei pra onde é que você mandou essa mensagem, não, mas chegou pra mim, não. Tá no bobo WhatsApp aí. Grande, Gualberto, acompanhando aí, disse que, infelizmente, estará voltando de Salvador a capital Alencarino e não vai poder se fazer presente, mas aí, disse que dessa vez não vai botar a minha foto lá, não vai dar parte de mim, não. Me comunicar, não, viu? Mas é porque você vai. E agora ele tá correndo na madeira má, viu? Então, bora fazer o seguinte. A galera gosta de correr, eu vi a gente, o Daniel da Primes do mesmo jeito. É, rapaz, tem uns caras com a gente vai fazer o seguinte, já que o Gualberto não pode estar presente sexta-feira, a gente bota, então, o Adolf Bruda, né? Pra estar presente sexta-feira. Acho que é justo, é importante. Reta final de mais um programa, não antes da gente falar um pouco sobre, né, Érico? A nossa time mania, não é isso? Quer correr? Corre pra loteria e faz a time mania, meu amigo. Marco Vozão como time do coração. É bem fácil, ainda digo mais, se você tiver o aplicativo da loteria, né, no seu celular, muito fácil você faz sua jogada, até porque a time mania você pode apostar no portal Loterias Online, onde tiver, ganhar uma bolada com seus palpites e ainda ajudar o seu time do coração. Você escolhe dez números entre oitenta disponíveis e o seu time do coração, obviamente. São sorteados sete números e o time do coração por concurso. Se você acertar de três a sete números ou acertar o time do coração, você ganha. Cada aposta custa uma pequena bagatela de três reais e cinquenta centavos. Se você joga online, tem uma quantidade mínima de valor que você tem que jogar, né, por acesso. Se eu não me engano, é trinta reais que você tem que fazer cada jogo, então são aí quase dez jogos do time mania que você faz pra sim habilitar ali o aplicativo e você poder jogar pelas loterias online da caixa, tá legal? A teimosinha também existe, a teimosinha nada mais é do que uma possibilidade que você tem, né, de apostar na sorte repetindo o seu jogo por mais concursos e também tem aí a surpresinha que é que você deixa que o aplicativo ou aposta na sorte, né, vai na sorte ali e deixa que o próprio programa escolha os números pra você, tá legal? Então com a time mania sua paixão por futebol não tem limites e seu time tem que ser o Ceará. E como o verbo é correr, se você tem aquele netinho que corre muito bem, atenção torcedor, atenção netinhos do vovô, a escolinha Fábrica de Cracks está com matrículas abertas para novas turmas, crianças a partir de cinco anos poderão fazer parte da maior fábrica de novos ídolos do vovô, você nos segue no Instagram, o contato é arroba Fábrica de Cracks Ceará, Fábrica de Cracks Ceará, ou fala com a gente pelo 30388058, eu vou repetir, 30388058, eu falei, Fábrica de Cracks Ceará, 19 horas e 57 minutos, vamos correr, né, vamos correr. Resultado da nossa enquete? Vamos sim. Vamos lá. Então, a enquete de hoje veio a perguntar pra você, torcedor, ela já deve estrear na sexta-feira, tivemos aí quase que unanimidade, né, entre todos os participantes, foram aqui 94 votos, 86%, oitenta e seis por cento, oitenta e seis por cento de noventa e quatro? É. Bora, menino. Dá quase, dá quase. Você faz conta de cabeça? Dá quase, dá quase. Só quer ser o Maciel. Dá quase 75. Mas enfim, então, quase 75 pessoas votaram em sim. Por erro, ela já deve estrear na sexta-feira. Eu também... Isso é bom. É. Isso é importante. Eu, a meu ver, eu não creio que, eu acho que não seja estrear. Melhor, estrear sim, né, mas não como, já como titular, né, eu acho que durante o jogo, o Guto possa vir com a sua formação base, a formação que ele acha que deva ser aquela formação titular, né, e aí colocar o Orejuela assim pra jogar durante a partida, aí o Ceará já vai estar ganhando ali de 3, 4 a 0, aí o Orejuela entra, estreia, estreia bem, né, tranquilo, com o clima ameno, a torcida fazendo a sua festa, e aí vai ficar todo mundo em casa, vai ficar todo mundo feliz. Rapaz, eu vejo assim, rapidinho, se o homem diz que tá 100% e o Guto também é daquela massa de jogador que se escala, não é o treinador, quem sabe aí acontece, não é isso, Alisson? Até porque é o seguinte, Orejuela chega pra suprir um lado, empurra o Kaique, né, de volta à sua posição da onde tivemos uma baixa, né, nós tivemos a saída do Arthur Rezende, não é isso, Alisson? Foi, foi a, foi anunciada a saída dele, né, então, Kaique volta pra sua posição de origem, né, exatamente pra cobrir essa lacuna que o Arthur Rezende deixa e já partiu do clube, agora já é um ex-jogador. Beleza, Alisson Lima, até amanhã, tem mais canal do Vovô, não é isso? Um abraço pra você e pra todos. Um abraço pra você também, Érico Lutiani. Um abraço ao Roncalli e até amanhã, se Deus quiser. A você, Nogueirita, também, Della Bike, torcedor, muito obrigado a você, muito obrigado por essa confiança, esse carinho, está acompanhando esse trabalho com a gente, vai fazendo esse trabalho de boca a boca, vai repassando, ó, tem o canal do Vovô, 19 a 20, tem o trio de ferro, menino, estão lá, vamos chegar junto e já compra o seu ingresso com descontão, venda de ingresso já liberada na loja, faz na palma da sua mão aí e o seu sócio torcedor e a gente quer ver todo mundo na sexta-feira, nessa corrente pra frente apoiando o Guto Ferreira e todos os seus comandados lá na Arena Vozão. Você vai dormir, que Deus, o grande arquiteto do universo, continue lhe abençoando, que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa e não durma sem ouvir esse som maravilhoso que é o som em preto e branco que vem das arquibancadas. Boa noite e até lá. O som da arquibancada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito mais que eu... Muito mais que eu...